O direito à educação é não só um direito social, um direito humano, mas ele é um direito humano, um direito social básico, no sentido de que é muito difícil você garantir os demais direitos sociais, culturais, econômicos, políticos, civis, sem que você garanta o direito à educação. Nesse vídeo, a gente vai analisar em que medida o Distrito Federal está sendo capaz de garantir o direito à educação para todos. Para fazer essa análise, nós vamos decompor o direito à educação em quatro componentes. Tipicamente, o direito à educação, você pode pensar nele como sendo, em primeiro lugar, o direito de acesso à escola. Em segundo lugar, não adianta uma criança, um adolescente ter acesso a uma escola se ele não tem o direito a progredir nessa escola. Então, o direito à educação, você tem que garantir o acesso, mas tem que garantir o progresso. Ou seja, as crianças não só têm que estar na escola, mas elas têm que ser aprovadas a cada ano escolar. Em terceiro lugar, não adianta você garantir que a criança está na escola, que ela é aprovada, se ela não aprende. Então, o terceiro componente do direito à educação é o direito ao aprendizado. Mas, de novo, não adianta garantir o acesso, garantir a aprovação, garantir o aprendizado, se esse aprendizado não é significativo. Então, o quarto componente é garantir que não só as crianças têm direito ao aprendizado, mas elas têm direito a um aprendizado que é significativo para o desenvolvimento da sua vida. Ou seja, é um aprendizado que vai ajudá-las a alcançarem aquilo que elas querem para elas, para as comunidades em que elas vivem, para o país em que elas vivem. Bom, como eu disse nesse vídeo, nós vamos ver em que medida o Distrito Federal está sendo capaz de garantir esse direito. O direito à educação, você garantir o direito à educação, na verdade, é um processo. Ninguém garante o direito à educação para todos do dia para a noite. Isso toma tempo, em geral, toma muito mais tempo do que a gente gostaria que tomasse. E o que a gente está vendo nesse vídeo é em que estágio desse processo de garantir o direito à educação para todos se encontra o Distrito Federal. Nós vamos organizar essa discussão, na verdade, em quatro temas. Nós vamos discutir a questão do acesso à educação infantil, depois nós vamos passar a uma discussão sobre os anos iniciais, em que situação estão os indicadores educacionais do Distrito Federal com relação aos anos iniciais. Depois nós vamos passar para os anos finais e vamos terminar com uma análise da situação no ensino médio. Bom, se a gente olhar para os anos iniciais, a gente percebe como esse gráfico mostra. Esse gráfico mostra a porcentagem de crianças de 0 a 3 anos em creche. Como a gente sabe, a meta do Plano Nacional de Educação é garantir que essa cobertura chegue a 50% ao final do Plano Nacional de Educação em 2024. Nesse aspecto, o Distrito Federal tem problemas graves. Como a gente pode ver nesse gráfico, ele está entre as unidades da Federação Brasileira com o pior desempenho. Ele está na vigésima primeira posição, com uma taxa de cobertura bem inferior a 25%, próximo a 20%, isso em 2017. Então, muito longe da meta de 50%. O Distrito Federal teria que mais que dobrar essa cobertura para conseguir alcançar essa meta. Mas complicado para o Distrito Federal ter apenas 20 e poucos por cento das suas crianças de 0 a 3 anos em creche é o fato que, na hora que a gente olha para a evolução dessa cobertura, ao invés dessa cobertura estar crescendo ao longo do tempo, ela está essencialmente estagnada, se não está, na verdade, regredindo um pouco. Na verdade, em termos de evolução, o Distrito Federal é a unidade da Federação Brasileira com o pior desempenho ao longo desse período, ao longo do último quinquênio de 2012 a 2017. Bom, algo parecido também acontece com a pré-escola. O Distrito Federal, em termos de cobertura de pré-escola, a gente sabe que a meta do Plano Nacional de Educação era alcançar 100% de cobertura já em 2016. Quer dizer, a gente pode ver desse gráfico que, na verdade, no Distrito Federal, alguma coisa como 15% das crianças de 4 a 6 anos permanecem fora da escola, apesar da meta de, isso aí em 2017, apesar da meta ser de 100% em 2016. Bom, mas, como aconteceu no caso das crianças de 0 a 3 anos, em 4 a 6 anos, não só o Distrito Federal tem uma posição absoluta, uma posição em termos de cobertura atual limitada, mas o desempenho dele ao longo dos últimos 5 anos também tem sido limitado. Quer dizer, esse outro gráfico mostra o ganho de cobertura ao longo desses últimos 5 anos. E a gente pode ver que o Distrito Federal está na 24ª posição, ou seja, 23 unidades da Federação têm um desempenho melhor do que o Distrito Federal, com um progresso muito limitado. Ou seja, você tem 15% das crianças de 4 a 6 anos fora da escola e, aparentemente, nenhum progresso nessa evolução. Portanto, não só o Distrito Federal não alcança a meta de 100% de cobertura, que é uma meta constitucional e que é uma meta do Plano Nacional de Educação para 2016, como não dá evidências de que vai alcançar essa meta no futuro próximo. Então, tudo isso mostra que, na verdade, o Distrito Federal precisa modificar de uma maneira importante a sua política de educação infantil e desenhar um plano robusto de expansão da cobertura da educação infantil. Bom, então, como eu disse, nós vamos tratar de quatro temas nesse vídeo. Falamos sobre a educação infantil, vamos falar agora sobre os anos iniciais do ensino fundamental. Nessa etapa, esse gráfico aqui, ele mostra a evolução do Distrito Federal em azul e o que é mais importante aqui é a linha pontilhada em vermelho, que são as metas de IDEB para o Distrito Federal. E o que a gente pode ver é que, nos últimos anos, a evolução do Distrito Federal está muito próxima da meta. Na verdade, o Distrito Federal está, ano sim, ano não, cumprindo. Um ano ele cumpre, outro ano ele está um pouquinho abaixo, outro ano ele está um pouquinho acima da meta. E a projeção que a gente faz aqui para 2021 é que o Distrito Federal vai estar em cima da meta do IDEB para os anos iniciais. Na verdade, tudo vai depender de com que velocidade o Distrito Federal vai avançar nos próximos anos. Porque, na verdade, a velocidade com que o IDEB dos anos iniciais tem avançado no Distrito Federal tem sido relativamente lento. Então, como esse gráfico aqui mostra, o Distrito Federal tem o sexto maior IDEB dos anos iniciais. O que faz com que ele, mais ou menos, cumpra com a sua meta. Mas, quando a gente olha, na verdade, para o progresso no IDEB, o Distrito Federal está ali na vigésima terceira posição. Portanto, tem 22 unidades da federação com desempenho melhor do que o Distrito Federal. Ou seja, para o Distrito Federal conseguir não só alcançar a sua meta de IDEB para os anos iniciais, mas superar essas metas, seria muito importante que o progresso do Distrito Federal fosse mais acentuado e não abaixo de 22 unidades da federação. O Distrito Federal tem tudo para ter um progresso mais acentuado que esse. Bom, então, em termos de anos iniciais, a mensagem é estamos relativamente bem, mas temos que acelerar no Distrito Federal. Quando a gente olha para os anos finais, a gente percebe, de novo, esse é o mesmo gráfico, a linha azul clara representa a situação do Distrito Federal e a linha pontilhada, a meta, para o Distrito Federal. E o que a gente percebe é que a linha azul, desde 2011, está abaixo da linha pontilhada. Isso quer dizer que há mais ou menos cinco anos que o Distrito Federal não cumpre com as suas metas de IDEB para os anos finais do ensino fundamental. Isso, obviamente, que vem de um crescimento lento, como eu vou tentar mostrar, esse crescimento lento está muito mais relacionado a um crescimento muito lento nas taxas de progressão, nas taxas de aprovação, do que propriamente no aprendizado. Então, em termos de anos finais, nos anos iniciais, não é que seria bom que o Distrito Federal acelerasse nos anos finais, não é que seria bom, o Distrito Federal precisa definitivamente acelerar o seu progresso se ele quiser cumprir e acelerar de uma maneira significativa, se ele quiser cumprir a sua meta de IDEB para 2021. E isso vai precisar ser feito, em particular, com relação às taxas de progressão, em particular, à taxa de aprovação, como eu vou tentar mostrar no minuto. Bom, então, em termos de nível do IDEB, enquanto que nos anos iniciais o Distrito Federal estava entre as unidades da Federação com melhor desempenho, aqui, nos anos finais, o Distrito Federal tem uma posição intermediária. Essa posição intermediária, ela representa uma posição intermediária, tanto na proficiência e matemática, por exemplo, na 11ª posição. Então, o Distrito Federal está na 15ª posição em termos de IDEB e está na 11ª posição em termos de proficiência e matemática. É claro que a posição, portanto, dele em relação à taxa de aprovação é pior. Na verdade, em termos da taxa de aprovação, ele está na 19ª posição. Ou seja, o IDEB, como ele é feito da proficiência e da taxa de aprovação, a posição intermediária do Distrito Federal é uma combinação de uma posição intermediária baixa em termos de aprovação e uma posição intermediária relativamente alta na taxa, na proficiência. Mas essa diferença, ela é mais acentuada na hora que a gente vê o progresso ao longo desse período. Se a gente olhar o progresso ao longo desse tempo, a gente vai ver o seguinte, esse gráfico não é o nível do IDEB, mas é o progresso que aconteceu no IDEB entre 2005 e 2017. Quando a gente olha para esse progresso, a gente vê que o IDEB do Distrito Federal, dos anos finais do ensino fundamental, está na 15ª posição. Então, ele é uma posição bastante intermediária no Brasil. Ou seja, ele é um dos estados brasileiros, uma das unidades da Federação Brasileira, com a situação mediana. Lembrando, o Distrito Federal precisa acelerar esse progresso para ele conseguir cumprir as suas metas. Vamos decompor esse progresso em IDEB, em qual é o progresso em proficiência e qual o progresso em taxas de aprovação. Quando a gente olha na variação na proficiência em matemática, a gente vê que, na verdade, o Distrito Federal está progredindo em termos da proficiência em matemática. Na verdade, está em quinto lugar do Brasil. Ou seja, só quatro unidades da Federação tiveram progresso em matemática nos anos finais do ensino fundamental, superior ao Distrito Federal. Como pode o Distrito Federal estar em quinto lugar em proficiência e décimo quinto lugar em IDEB? Obviamente que a justificativa tem que estar com uma evolução muito lenta na taxa de aprovação. O que esse gráfico mostra é que, na verdade, a evolução na taxa de aprovação, o DF está entre as unidades da Federação com pior desempenho, ou muito próxima das unidades da Federação, com pior desempenho nesse período. Ou seja, está na vigésima posição em termos de progresso na taxa de aprovação. Então, o grande problema do Distrito Federal, em termos dos anos finais do ensino fundamental, é o progresso muito lento na taxa de aprovação. O que, se a gente olhar, por exemplo, na taxa de distorção e idade séria, que é uma consequência de uma taxa de aprovação, você gera muita distorção e idade séria. A gente percebe que, nesse gráfico, onde valores negativos são bons, porque valores negativos significam reduções na taxa de distorção e idade séria, que é o que a gente gostaria de ver, na verdade, o DF está praticamente estagnado com nenhuma mudança na sua taxa de distorção e idade séria. Então, ele está ali na vigésima terceira posição, ou seja, 22 unidades da federação têm um desempenho melhor que o DF. Ou seja, seja olhando pela taxa de aprovação, seja olhando pela taxa de distorção, idade séria, a gente percebe que o DF está entre aqueles com o pior desempenho no Brasil. Como o DF precisa acelerar o progresso no seu IDEB nas séries finais do ensino fundamental, esse fraco progresso na taxa de progressão dá para a gente uma indicação de onde a política educacional do DF deve focar mais a sua atenção. dado que o progresso em termos de aprendizado está indo relativamente bem, a questão é acelerar e reduzir as taxas de evasão e as taxas de reprovação nos anos finais do ensino fundamental. Isso pode ser visto claramente nesse gráfico, Esse gráfico mostra a evolução dos componentes do IDEB entre 2005 e 2017. No eixo horizontal eu tenho a taxa de aprovação e no eixo vertical eu tenho um índice de aprendizado que é utilizado na construção do IDEB. O IDEB é a multiplicação do índice de aprendizado com o índice de proficiência, índice de aprendizado com a taxa de aprovação. O que a gente vê nessas linhas é essa característica do Distrito Federal, que é a linha azul, crescendo quase que de uma maneira vertical. O que quer dizer isso? Se eu estou indo na direção vertical, eu estou aumentando, eu estou melhorando o aprendizado. Se eu ando na direção horizontal, eu estou melhorando o fluxo, eu estou melhorando a progressão escolar, eu estou aumentando a taxa de aprovação. E o que a gente percebe aqui é que comparado, seja comparado com o Centro-Oeste, que é a linha verde, seja comparado com o Brasil, que é a linha amarela, o Distrito Federal tem uma reta muito próxima de vertical. Ou seja, isso quer dizer que o Distrito Federal aumentou muito o aprendizado na direção vertical, aumentando muito pouco a taxa de aprovação, melhorando muito pouco o fluxo escolar nas séries finais do ensino fundamental. Então, para o Distrito Federal conseguir atingir as suas metas de IDEB das séries finais, a mensagem aqui é clara, ele tem que andar mais rápido na direção horizontal, como fez, por exemplo, essa reta verde do Centro-Oeste, de tal maneira que aumentando a taxa de aprovação, com uma velocidade maior, ele vai conseguir progredir o IDEB de uma maneira mais acentuada e, na verdade, cumprir a sua meta. Bom, por fim, nós temos o nosso quarto tema, que é o crescimento lento do ensino médio. Então, no caso dos anos iniciais, a gente viu que o Distrito Federal mais ou menos cumpria com a sua meta, embora tenha tido um crescimento lento e precise acelerar. No caso dos anos finais, o que a gente viu é que o Distrito Federal, se ele acelerar, principalmente ampliando a taxa de aprovação, ele provavelmente irá conseguir, se ele fizer isso de uma maneira rápida e acelerada, ele consegue atingir, provavelmente, as suas metas de IDEB. Na educação média, a situação é mais crítica, porque, como a gente pode ver, a linha azul é o Distrito Federal. E o Distrito Federal, como a maior parte das unidades da Federação Brasileira, ele está praticamente estagnado em termos da sua evolução do IDEB do ensino médio. Enquanto que a meta, que é a linha pontilhada, vermelha, passa muito acima da linha horizontal, quase horizontal, azul, que representa a evolução do Distrito Federal. A gente pode ver que a linha amarela, que é o Brasil, segue um caminho muito parecido com o Distrito Federal. Então, quer dizer, na verdade, o Distrito Federal, com esse crescimento muito lento do ensino médio, não está muito longe do que aconteceu com o Brasil, nem está tão longe assim do que aconteceu com a região centro-oeste. Então, não é, na verdade, esse progresso lento do ensino médio, não é uma característica específica do Distrito Federal, é alguma coisa comum ao país como um todo, que não está cumprindo com as suas metas de ensino médio. No caso dos anos finais, a gente viu que o principal desafio para o Distrito Federal era aumentar a sua taxa de aprovação, reduzir as suas taxas de distorção e idade séria. No caso do ensino médio, na verdade, as taxas de distorção e a taxa de aprovação não andam tão mal. O que anda muito mal no ensino médio do Distrito Federal é o nível de aprendizagem, que no caso dos anos finais, estava caminhando de uma maneira relativamente rápida. Então, vamos ver essa questão, começando pelo IDEB. O que a gente vê é que o IDEB do ensino médio, como era o caso também dos anos finais, o Distrito Federal tem uma posição intermediária ali entre a décima terceira e a décima quinta posição, o que destoa completamente do nível da renda per capita do Distrito Federal. Sendo a unidade da Federação Brasileira com a maior renda per capita, com maior PIB per capita, próximo a São Paulo e Rio de Janeiro, o Distrito Federal deveria ter um IDEB entre os mais altos do Brasil. Na verdade, tem um entre a posição ali, bem no meio das unidades da Federação Brasileira. Mas mais preocupante do que essa posição intermediária dele é de que a velocidade com que o Distrito Federal vem avançando é ainda pior do que a sua situação atual. Ou seja, o Distrito Federal vem perdendo posições. Porque, na verdade, em termos, esse gráfico agora é da variação do IDEB, em termos da variação do IDEB, ele está na décima sétima ou na décima oitava posição. Ou seja, na verdade, você tem 16 estados brasileiros que tiveram um progresso mais rápido do que o Distrito Federal. Isso quer dizer que vários estados brasileiros ultrapassaram o Distrito Federal. Para a gente ver isso, nós construímos esse gráfico aqui, onde no eixo horizontal eu tenho o IDEB em 2005. E no eixo vertical eu tenho o IDEB em 2017. Isso quer dizer o seguinte, que os pontos que estão à direita do Distrito Federal, que está marcado ali, são os pontos que em 2005 já eram melhores que o Distrito Federal. E os pontos que estão acima do Distrito Federal, acima daquela reta horizontal que passa pelo Distrito Federal, são estados que hoje estão melhores que o Distrito Federal. Isso quer dizer o seguinte, que aqueles estados que estão ali no primeiro quadrante, ou seja, à direita e acima do Distrito Federal, são estados que eram e continuam sendo melhores que o Distrito Federal. Aqueles que estão ali no que seria o terceiro quadrante, à esquerda e abaixo do Distrito Federal, são estados que eram piores e continuam piores que o Distrito Federal. O que preocupa é aquele conjunto de estados que estão ali naquilo que seria o segundo quadrante, ou seja, à esquerda e acima, que está marcado aqui com aquele retângulo, aquele quadrado azul ali. E aqui ele mostra o seguinte, que quatro estados brasileiros, na verdade, por causa do progresso relativamente lento do Distrito Federal, ultrapassaram o Distrito Federal ao longo desse período. Ou seja, o Distrito Federal, que em 2005 estava entre os estados brasileiros com mais alto IDEB, ou seja, estava entre os sete e oito estados brasileiros com mais alto IDEB, perde quatro posições e vai lá para a 12ª, 13ª, 14ª posição nesse período. Por que o Distrito Federal perde tantas posições? Ele teve um fraco desempenho em termos de progresso na taxa de aprovação, que é o que a gente viu que aconteceu nos anos finais do ensino fundamental, ou ele teve um desempenho limitado em termos de aprendizado, que, como a gente viu, não aconteceu nos anos finais do ensino fundamental? Aqui eu vou mostrar para vocês que aconteceu exatamente o contrário. O fraco desempenho no ensino médio, na verdade, resulta muito mais de um fraco desempenho no aprendizado do que um fraco desempenho na taxa de distorção. Então, por exemplo, esse gráfico aqui mostra a evolução na taxa de distorção. E na taxa de distorção, a gente vê, por exemplo, que só 10 estados brasileiros, ou seja, o Distrito Federal, em termos de taxa de distorção, tem uma posição mediana relativamente alta. Enquanto que, em termos de avanço na proficiência em matemática, o Espírito Santo, o Distrito Federal está na posição 26, ou seja, tem 25 unidades da federação que tiveram um desempenho melhor do que o Distrito Federal ao longo desse período de 2005 até 2017. Isso quer dizer que foi esse crescimento muito lento no aprendizado que levou a que o Distrito Federal tivesse perdido tantas posições. Na verdade, esse gráfico aqui, ele vai mostrar exatamente o número de estados que ultrapassaram o Distrito Federal. De novo, esse gráfico mostra, muito parecido com aquele que eu mostrei anteriormente, ele mostra no eixo horizontal a proficiência em matemática em 2005, no eixo vertical a proficiência em matemática em 2017, o que ele está mostrando é o seguinte, os pontos à direita dessa reta vertical são pontos que eram melhores que o Distrito Federal em termos da proficiência em matemática já em 2005. A gente percebe que só tem um ponto ali, que é o Rio Grande do Sul, que tinha um aprendizado, tinha uma proficiência em matemática melhor que o Distrito Federal. O Distrito Federal era o segundo colocado. Aqueles pontos que estão à esquerda e abaixo da linha, aquilo que seria o terceiro quadrante, à esquerda e abaixo, aquele monte de pontos ali, à esquerda e abaixo, são estados que eram piores porque estão à esquerda e continuam piores porque estão abaixo. Está certo? O que preocupa são aqueles estados que estão naquele retângulo azul, que são estados que estão à esquerda e, portanto, começaram em 2005 com uma proficiência pior do que a do Distrito Federal e estão acima da linha horizontal. Ou seja, começaram pior, mas agora tem uma proficiência melhor do que o Distrito Federal. E, nesse conjunto de estados, nós temos sete estados brasileiros. Ou seja, porque o progresso em proficiência foi muito lento no Distrito Federal, ao longo desse período de 2005 até 2017, o Distrito Federal foi ultrapassado por sete estados brasileiros. E isso é que explica o crescimento lento do IDEB no Distrito Federal, que dá uma orientação de como e aonde nós devemos focar a atenção da política pública na questão do ensino médio. claramente, a gente tem que focar ela na melhoria do aprendizado e, portanto, a conclusão que a gente tem é que precisamos acelerar o progresso nos anos iniciais, nos anos finais temos que avançar melhorando o fluxo e nos anos nas séries ligadas ao ensino médio o avanço claramente tem que concentrar a sua atenção na melhoria do aprendizado nas três séries.